Dá a fim de assistir o Campeonato Brasileiro, Libertadores, Champions, tudo isso e muito mais. Na tua Smart TV ou no teu smartphone, entre em contato com o primeiro link na descrição ou com esse número que está aí na tela, tá ok? Futebol, tudo em HD, filme, série, é muito bom com preço mínimo. Muito bem, estamos de volta. Pra você que está chegando, muito boa noite. 23 graus a temperatura, um lindo dia, Thieves entrando em campo neste momento. Os caras já no palco do jogo. Você é o nosso convidado pra todo o Brasil, daqui a pouquinho a bola rola. 59 mil ingressos vendidos com antecedência, a Magnética toma conta mais uma vez. Aliás, tem sido assim ao longo da temporada, independentemente do campeonato. Bola rolando! Futebol em alto nível. Tem muita gente boa em campo pra fazer a bola rolar. Redonda aqui só. Aposta a corrida. Toma a frente. O Sainz na marcação em cima dele. Vará. Marinho. 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 Já rouba, já rouba bem. Falta por baixo, o jogo parado. Tira a defesa Marinho Toca Desarbe perfeito Vamos para o jogo Não houve nada Ele acabou matando a jogada Fazendo a falta Pedindo cartão amarelo Um lance Típico Uma reclamação típica Para o árbitro mais exigente Dar amarelo para ele Tome bola cruzada Falta por baixo Sobe o hino Boa não acha Por outro ângulo Para você Joga a luva Abre o placa Levanta a capa Subiu Consciente Fez o que tinha que ser feito Deu azar Pituca Abre Vesticula Pede a aproximação Da rapaziada Ao seu lado Dominou Está na linha de fundo Vem bola cruzada Zanches Vesticula Pede a aproximação Da rapaziada Ao seu lado Cruzou Tira a defesa A pita Já já voltamos Com o show do intervalo Não saia daí Começa o segundo tempo Vamos nessa Marinho Pituca Sanches Escanteio De cabeça De cabeça Sport TV Somos todos campeões HSBC Faça um plano de previdência E aproveite o futuro É um time que se piscar Ele aparece na boca do gol Estica pro ataque Estica pro ataque Tira pra afastar A defesa Lateral Já rouba Já rouba bem Sanches Ele carrega Estão dando o campo Ele vai embora Sanches Toca Pituca Pituca Levanta a cabeça Cruza na área E olha o que ele fez Olha o contra-ataque Que ele arma Marinho Olha enfiada Sanches Sanches Gesticula Pede a aproximação Da rapaziada Ao seu lado Se aproxima pra tabela Olha o gol Sport TV Somos todos campeões Caixa Quem poupa Realiza Poupe na caixa Você também Faz ali um movimento Preciso da defesa E fica com ela Manda lá pra frente Pra ele Tira a defesa Ele pisa na bola Sanches E o árbitro Encerra o jogo Afe おお 2 2 3 2 3 2 2 3 2 6 2 Obrigado.